Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada e deixou o homem vir levar o carro que estava na oferta. Que ofertas são essas? Que ofertas são essas? Calma Isa, temos muitas outras ofertas. Temos Toro na oferta, Honda Civic na oferta, Truze em oferta, Honda Fit em oferta, Corolla 18, Corolla 21 em oferta, Honda City, Citroën C3 em oferta também, CR-V 2016 com teto em oferta, Jetta 5 cilindros pessoal, Mais de 170 cavalos em oferta, UpTS em oferta, UTV em oferta também meus amigos. Verdade Gabriel, que WB é essa? Essa é a WB que vai realizar o seu sonho com as melhores taxas de financiamento, os melhores veículos, os carros mais novos do mercado pessoal. Então é isso, não perca seu tempo, vem realizar seu sonho aonde Isa? Vem pra WB!